3 minutos para a água Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai E toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Como glorificaria nosso Pai se toda a humanidade, juntamente com os que estão nos céus e nas profundezas, dobrassem os joelhos diante do nome de Jesus? A humanidade seria libertada das trevas e nosso Pai poderia restaurar todas as coisas à ordem que Ele ordenou para nós e que corresponde à sua verdade infinita Não há dúvida de que, infelizmente, estamos muito longe disso Mas temos certeza de que, como dizem as Escrituras, Deus deu a Seu Filho um nome que está acima de todo nome Se nos apegarmos com fé a essa verdade, precisamente nos momentos em que ela é questionada Enquanto um neopaganismo crescente escurece a face da terra Glorificaremos nosso Pai e daremos testemunho de Seu desejo inabalável de salvar os homens Nada do que Deus disse será perdido A palavra que ouvimos hoje da carta aos filipenses nos motivará Em um mundo que está se afundando em uma escuridão crescente A proclamar o amor de nosso Pai, que nos foi revelado em Seu Filho Jesus Podemos abandonar as pessoas no mundo e deixá-las à mercê do erro De que todos ou todas as religiões têm seu próprio caminho para Deus? Será que nosso Pai quer isso? Não Para a glória de Deus e para o amor do homem, não podemos fazer isso Como cristãos, não nos foi confiada a tarefa de proclamar nossas próprias ideias Sobre a salvação da humanidade Mas temos que dar testemunho do caminho que nosso amoroso Pai escolheu para todos Conhecemos esse caminho E o confessamos sem reservas Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Ele é o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai Senão por Ele Senão por Ele Aargursed Deus Eu? 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 E o amor do homem Eu? Cara Eu? Eu?